A crise política do país está ligada ao processo eleitoral, com impeachment, sem impeachment, os cenários das eleições estão sendo postos. A gente quase acaba esquecendo de que este ano parece a eleição é de prefeito, mas eu também não vou falar ainda de eleição de prefeito. Quero falar hoje aqui é de 2018, mas da eleição de governador. É menos especulação, arriscar prognósticos e mais uma constatação. Os movimentos de hoje, na crise, terão reflexo em 2018, também para a eleição de governador. O candidato natural ao governo em reeleição é o atual governador Pedro Taques. O candidato natural da oposição seria o senador Wellington Fagundes, eleito senador na chapa adversária de Taques na eleição de 2014. Fagundes é do PR, mas o que aconteceu ao PR na Assembleia? Onde o partido de Wellington deveria ter uma oposição a Pedro Taques, mas a bancada do PR na Assembleia morreu. Todos os deputados saíram do PR pela janela legal do troca-troca partidário. Eram cinco deputados estaduais. O PR do senador Wellington não tem mais nada. Zero deputado. Na verdade, não é o perfil de Wellington Fagundes formar grupo. Ele fez a sua carreira como deputado federal em diversos partidos e sempre seguindo no seu projeto pessoal. Então, o Wellington e a bancada do PR na Assembleia nunca se bicaram, na verdade. Para ser candidato a governador, entretanto, é preciso formar grupo. Saber aglutinar forças. Outro problema do senador do PR é a votação do impeachment, no meio do caminho para 2018. Se votar a favor de Dilma, o Wellington terá contra si a maioria do eleitorado de Mato Grosso. Essa conta será cobrada com certeza em 2018. Outro problema para quem quer ser governador. Decepcionar o eleitor. Então, o candidato natural de oposição a Pedro Tax na eleição de 2018 não tem bancada do seu partido na Assembleia e tem sobre a sua cabeça a espada da opinião pública a favor do impeachment. Se não resolver logo esses dois problemas, o Wellington deixará de ser o candidato natural de oposição contra Pedro Tax em 2018. O atual governador deve comemorar ou ficar preocupado? Depende. Com o Wellington fora do páreo, abre espaço para alguém novo. E é melhor ter um adversário conhecido do que ter um adversário que ainda não apareceu. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.